Música Fala galera, beleza? Cara, pra quem ainda não me conhece, pra quem não tá entendendo o que que tá acontecendo aqui Deixa eu explicar pra vocês Eu me chamo Lucas Gabriel e eu tenho um canal no YouTube chamado Lusquinha Hardware, cara Onde, obviamente, eu falo de hardware, né? E o André e o Jonathan, eles me chamaram, cara, pra poder tá trazendo o vídeo aqui pra vocês, cara Eles me... queria agradecer logo de princípio, o André e o Jonathan Que eles também têm me ajudado bastante aqui nesse meu início de canal E me propuseram fazer um vídeo pra postar aqui na ChipArt, cara Falaram que eu poderia fazer um vídeo sobre o que eu quisesse E o que eu escolhi pra fazer um vídeo aqui pra vocês É o Fifine K669B, tá? Aqui na ChipArt já teve um vídeo sobre um Fifine Que foi um Fifine que é um modelo superior a esse Que é o Fifine K670 O Fifine K670 é o Fifine que vocês veem aí nos vídeos e nas lives que são gravadas na ChipArt, tá? Não as lives que são gravadas na casa do André Mas as lives que são feitas dentro da ChipArt são feitas com um microfone desse aqui, cara Um Fifine Esse Fifine aqui, cara, eu escolhi ele por ser um dos microfones, eu acredito O melhor custo-benefício que existe hoje no mercado, cara Esse Fifine, como vocês podem ver aqui Eu abri aqui antes Ele tá custando R$224, com o cupom que tem aqui na minha conta Ele sai por R$190 E se você ativou a sua primeira compra no AliExpress Você consegue achar cupom de R$70, de desconto E esse microfone sai por apenas R$150, cara É um preço realmente muito barato Por um desempenho, cara Como a gente já viu A gente vai ver testes aqui Um microfone muito bom mesmo, tá? Então, sem mais enrolação, cara Bora logo pro vídeo Tem bastante conteúdo aqui legal pra vocês Já deixa o like aí no vídeo Se inscreve aqui no canal da ChipArt Se inscreve no meu canal também E se você quiser comprar esse Fifine O link vai estar aí na descrição, tá, cara? Então, compre pelo link da descrição Que você ajuda aí a ChipArt, tá? Não custa nada mais pra você Mas a AliExpress, ele paga uma pequena comissão Ali pra tá ajudando a galera da ChipArt Então, sem mais delongas Bora pro vídeo, galera Então, pessoal Quando você comprar o seu Fifine Ele vai vir assim, tá? Nessa caixinha bem minimalista Uma caixinha bem bonita Vem apenas aqui, ó O site da Fifine E, do outro lado Made in China Atrás dela nada É uma caixinha bem minimalista mesmo, tá? Um Fifine aqui Com um design bonitinho A gente abre a caixinha A gente vai ter aqui Esse negocinho da Fifine Que eu até hoje não descobri o que que é E Temos aqui também O manual de usuário, tá? Tem aqui algumas coisinhas Alguns ajustes Que você aprende a ajustar ele Você aprende aqui, ó A frente Lá de trás dele Porque ele é um microfone cardioide, tá? Ele é um microfone onde tem apenas ali Um ângulo, né? De áudio ali Que ele pega, tá? Quando você abrir a caixinha Ele vai estar exatamente assim, tá? Ele vem com bastante espuma Dentro da caixa dele E já é uma caixinha bem durinha Tem uma caixinha bem boa E A gente abre aqui Vai estar o cabinho dele Encolado E um pezinho, tá? Ele vem com esse pezinho aqui, cara Que eu me surpreendi com esse pezinho Porque ele é totalmente em ferro, tá? Ele é um pezinho totalmente em ferro Essa partezinha dele aqui é de plástico E aqui tem uma borrachinha Que é pra não arranhar a sua mesa, tá? Caso a sua mesa esteja de madeira ali Igual a minha Arranha bastante Com detalhes assim Ajuda ela a não arranhar, tá? Vamos estar deixando esse pezinho aqui de lado Depois eu mostro pra vocês Como que fica no pezinho, tá? Olha, ele vem aqui Nessa espuminha E não tem mais nada dentro da caixa, cara Como vocês podem ver, cara O microfone em si Ele é um microfone bem bonito, tá? Ele é todo em ferro, cara Ele é todo em um ferro bruto É um microfone bem pesado Bem pesadinho mesmo Ó, a gente consegue observar Olhando pro microfone, cara A gente observa que ele é um microfone bem robusto, tá? Ele não é algo muito... Nada que te passe uma insegurança, cara Na verdade ele te passa bastante segurança Ele é completamente em ferro, cara Ferro mesmo É algo bem bruto, bem robusto Uma construção muito bonita Uma construção realmente bem sólida Bem forte, cara Algo que te passa uma segurança Muito legal do produto, tá? Por ser um produto ali Como eu disse, cara Que dá pra você pegar por 150 reais É uma construção realmente Incrível, cara Pelo preço, né? E o pezinho dele, cara É um pezinho bem pesado também Justamente pelo peso do microfone, tá? Como o microfone ele é bem pesadinho Então, dependendo do ângulo Que você for usar ele assim Ele poderia acabar caindo pro lado Mas não, o pezinho ele já tem um... O pé dele tem um peso bem legal Pra poder suportar ali o microfone, tá? A gente aqui no microfone também A gente tem mais uma vez Um design bem minimalista Temos aqui somente um botão Que também é um botão em ferro Pra regulagem aqui do volume, né? Você pode aumentar ou diminuir aqui A captação de voz E temos aqui também somente O nome da Fifine, tá? Desenhado aqui Bem bonitinho Nada demais, cara Nada muito exacerbado Tem a galera que gosta, né? Do design de um HyperX Quadcast, por exemplo Que vai ter um RGB Uma luzinha piscando Um negócio louco Mas tem uma galera que já vai preferir Um design mais minimalista Tem a galera que tem aí O setup preto e branco Então, isso aqui vai ser bem interessante Pra essa galera, tá? Então, galera Agora que vocês já viram bastante aqui Sobre o design do produto A gente vai estar observando ali A qualidade do áudio dele em si, tá? Vamos estar observando ali Fazendo testes com ele O início do vídeo Ele já foi gravado Com esse microfone O Fifine Mas agora a gente vai estar fazendo Alguns testes, tá? Teste de barulho externo Testes com ventilador Vamos fazer vários testes aqui Pra ver como ele se sai aí Nesses testes, galera Bora lá Então, galera Eu vou tentar fazer aqui agora Alguns testes aqui Com o Fifine, tá? Então, pra poder estar fazendo esses testes Eu vou estar usando ali Tanto o ventilador Quanto Uma caixinha de som Que está colocada ali Virada pra parede Então, eu vou estar colocando A música aqui pra rodar E vamos estar vendo Como é que ela pega Essa música, tá? O que eu quero mostrar pra vocês É que ele é um pouco Sensível demais Na minha opinião Então, ele não foca somente Na minha voz Isso pode ser um problema Pra alguns Pra outros, nem tanto, cara Se aí, quando Onde você está aprendendo Pretendendo usar o seu microfone Você precisa que ele pegue Bastante o som exterior Então, você toca um violão Você quer mesmo que ele pegue O som ali do quarto Pode ser uma boa ideia Se você Quer que Se você precisa Gravar mais de longe, cara Isso é algo que eu já usei Aqui também no canal Que eu aumento a sensibilidade Dele ali um pouco E simplesmente Vou mais de longe E ele capta Meu áudio normal Então, isso pode ser Algo interessante Mas Uns Pontos negativos Disso Seriam justamente Uma música Que está tocando No fundo Ali no seu vizinho Um ventilador Que você tem ligado E ele não consegue Separar a sua voz Do barulho do ventilador Ele não consegue Separar esse tipo de coisa Se precisar de ele estar Usando algum Ou algum programa Pra poder tratar Esse áudio Caso você esteja Fazendo lives Caso você esteja Gravando o vídeo Você vai precisar Tratar esse áudio Na edição Caso você Esteja fazendo lives O OBS Ele já tem ali Alguns Um simples Não é nada Muito ruim Esse Sensibilidade demais Dele Tanto porque No OBS mesmo Quando eu estou gravando Pelo OBS Studio Ele não fica Esse ruído Ele não aparece Nas lives Porque o OBS Suprime esse Tem ali Ele já suprime Esse som Então Nada muito Ruim Não Mas algo que a galera No Discord Reclamou O André mesmo Ele reclamou Que o ventilador Ele estava ligado Foi nos primeiros dias Aqui que o microfone Chegou pra mim O ventilador Ele estava ligado Jogando um vento Vou ligar agora Pra vocês verem O ventilador Ele estava ligado E eu não imaginei Que ele fosse Não te peguei essa maldade Quando eu fui ligar O ventilador E quando eu liguei O ventilador O André já reclamou Falou Caraca Lucas O que que está acontecendo Você está dentro De um avião Por acaso Você está dentro Você está na turbina De um avião Você está tendo um tornado Na sua casa O que que aconteceu E eu posso ver aqui Pelas linhas do Audacity Que o som está bem bagunçado Ele está tentando Não pegar Mas pega mesmo assim Ele está meio bagunçado O que pode prejudicar Bastante aqui o áudio Vou estar desligando Aqui o ventilador Todos os resultados Aqui Eu não estou mexendo em nada Então Basicamente O áudio Ele está sem tratamento Algum E eu queria só Mostrar pra vocês Que o microfone Você pode usar ele De várias maneiras O jeito certo De usar o microfone Ele é um microfone Omidirecional Ele só tem uma direção Em que você pode falar com ele Que é essa direção da frente Onde está escrito O full fine Onde está a regulagem de volume Eu vou virar ele aqui Pra vocês verem Que se eu falar do lado de cá Ele pega a minha voz Mas pega meio estranho Pega meio mal Não funciona O jeito certo De se usar ele Não é assim Desse jeito aqui Não vai dar muito certo Esse aqui É a forma certa De estar se usando aqui O full fine Então qualquer dúvida Que vocês tiverem Sobre o microfone É só deixar aí Nos comentários Que eu vou estar tentando Responder todos vocês Aí nos comentários Na medida do possível É claro E já falei Se inscreve no meu canal Se inscreve aqui No canal da Chip Art Deixa o like aqui no vídeo Pra poder dar o apoio Pra galera aí E cara Se você estiver pensando Em comprar esse microfone Compra pelo link Que está aí na descrição Que você já ajuda Muita galera aqui da Chip Art Então o vídeo é esse Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E valeu E valeu